Bom dia, pessoal. Bem-vindos à rede Como Fazer. Aí vai mais uma gíria. Na verdade, isso não é gíria. Isso é uma expressão idiomática, né? Na verdade, as coisas se confundem, né? Porque muitas gírias são expressões idiomáticas, né? Expressão é quando tem mais uma palavra, né? Então, quando você definir isso, às vezes é meio difícil. Get across. Get across. Fazer alguém compreender. I'm trying to get this across to her. She will understand me. I'm trying to get this across to her. She will understand me. Eu estou fazendo ela tentar me entender. E ela me compreenderá. Observem que depois do across, você usa a preposição to. Across to her. Antes do pronome ao qual você está se referindo. Então, não é get this across her. É get this across to her. To her. Esse é o detalhe dessa expressão. Quem gostou, dá o like. Se gostou, achou legal, compartilhe com seus amigos. Leva para o seu curso de inglês. Pergunta para o seu professor se ele sabe o que é. Um abraço. E aí, você pode me dizer o professor, eu sei.